Salve, galera do YouTube! Estou aqui de volta. Hoje eu estou aqui em casa e trouxe um treino pra vocês ultra rápido e eficiente, sem material de treino. Então assiste o vídeo até o final, não se esquece de se inscrever, curtir e de comentar. E para as meninas que querem saber a respeito do treino online, mulherada, manda um mensagem pra esse e-mail aqui que a gente conversa e tira todas as suas dúvidas. Bom, uma dica pra vocês antes, muito importante. Meninas, quando vocês forem treinar, seja lá onde for, tem que contrair o músculo na hora do movimento. Então não adianta você fazer o movimento sem contrair o músculo. Vou dar um exemplo aqui, ó. Bíceps. Deixa eu ver se dá pra ver a diferença. Sem contrair, agora contraindo. Entendeu isso? Tem que apertar o músculo na hora do movimento. Durante qualquer tipo de passada ou agachamento, não pode esticar o joelho completamente. Nessa hora você deixa a articulação mais instável e você trabalha menos a musculatura. Então, dadas as dicas, analisar o seu cabelo e partir o treinado. Vou começar com agachamento búlgaro. Você vai pôr a ponta de pé em cima de qualquer banco, qualquer banco em casa, que não esteja com a pé desgraçada pra você não cair jovem, pelo amor de Deus. E você vai botar a pressão toda na perna da frente. A gente vai parar embaixo 2 segundos. 6 vezes depois, vai acelerar 15. Vambora. Ó, ponta do pé no banco atrás. Pressão na perna da frente. Abre o peito e empina a bunda. Para embaixo 2. 1, 2. 1, 2. Segura embaixo. Pressão na perna da frente. 5. Mais uma. E acelerou. Eita porra. E o segundo exercício. A gente vai agachar na cadeira com a perna cruzada. Se você não tem confiança pra fazer, você botar a mão na parede, bota do lado pra você se sentir mais segura. Mas ó, pressão toda na perna da base o tempo todo. Se liga. Sentei. Cruzei a jovem perna. Eu tô sonhando igual a louca. No outro vídeo, guarde. Subiu. Desceu. Trava o pé da base, que é o mais importante. Não pode tirar o jogo da base, né? Subiu. Não pode ser nenhum. E o último exercício é o agachamento de uma perna só. Você vai deixar a outra estendida e relaxada. E a gente vai conjugar com a isometria no sumô. Então, se liga, mulherada. Ó, perna da base dobrada. Essa é esticada. Você vai agachar e subir. Só na perna da base. Aqui. Não pode esticar. A outra perna só toca o chão. E agora, isometria, gente. Abre o peito e empina a bunda. Vai sentar e parar na ponta do pé. Boa sorte, mulherada. Esse foi o nosso treino de pernas em casa. Gente, eu tô suando igual uma maluca. Então, não tem desculpa. Vá treinar, mulherada. Não se acomode, não. Treino faz bem pra cabeça antes de tudo. Pra as meninas que ainda tem dúvida a respeito do treino online, me manda uma mensagem nesse meu aqui que eu explico tudo com calma. Espero que tenham curtido o vídeo. Não se esquece de se inscrever, curtir e de comentar no final, hein? Beijo!